Olha só, vamos colocar ali a foto do perfil, tá vendo lá? Mãe da Sofia Medina. E isso aí casou o maior buchicho. Esqueceu o Gabriel, esqueceu o Felipe, porque o Felipe nessa briga ficou do lado... Do irmão. Do irmão. E a Sofia ficou do lado deles, tá? Só que o que acontece? Ela já se arrependeu, porque ela atualizou o perfil novamente e resolveu excluir essa informação. Deixou só o e-mail do contato lá, o título de embaçadora do Maong. E olha só como é que tá agora o perfil da Simone no Instagram. Ela tirou. Perfil atual. Perfil atual. Olha o negócio, que coisa mais chata do mundo esse negócio. A pessoa fica com esse negocinho de... Antigamente ficava de mal, né? É. A gente tinha de mal. Agora tudo pelas redes sociais. Agora tudo é... Agora a gente... Ela cancela, tira, não sei o quê. Vamos falar o seguinte, vamos falar o seguinte, bem sério agora, com o Felipe. Dia das Mães tá aí. Briga em família acontece em todas as famílias. Mas a gente tem que perdoar, porque essa vida é tão curta. Nossa! É tão curta. Passa que é um sopro. Então a gente nunca pode dormir brigado com aquelas pessoas que a gente ama. É. E brigar com a mãe, com o padrasto, com a família, com os irmãos, é muito difícil. Todo mundo em casa, acho que já passou por uma situação difícil familiar, né, Jasson? Tem que tentar perdoar, né? Cada um vê o que pode ceder um pouquinho. É. E sentar e resolver, né, gente? Parece que era ontem que eu tava tomando um acinelado da minha mãe, porque eu tinha vendido umas garrafas de gasosa pro carroceiro. Então já fez as pazes, graças a Deus. E a vida passou, imagina se eu era criança. Parece que era ontem, parece que era ontem que eu tinha tomado uma acinelada, porque tinha vendido as garrafas pro carroceiro. Agora minha mãe já morreu. Então você já pensou, Jasson? Com 79 anos. E saudades, saudades eternas. Tudo passa muito rápido, tudo passa ligeiro demais. E daí a dor que você vai ter no coração se você não conseguiu perdoar a mãe, o irmão, o pai, sei lá, algum familiar antes, né? Porque as pessoas não sabem, a gente tá aqui hoje. A vida passa que é um sopro. Vamos ter a consciência, né? Se tá brigado com o pai, com a mãe aí, já pega o telefone, já faz as pazes. Para perdoar tem que ser perdoado. Para perdoar, é isso aí. Para compreender tem que ser compreendido. Isso. E para amar, precisa ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, Judite. Amém. Ai, e agora falou bonito.